Na Giorgio Nicoli você vai encontrar novidades, muitas novelas na cama, é assim? Exato, ele tá correndo porque ele gostou das novidades, você também vai gostar, dá uma olhada. Ó. Porta articulada de armário, olha só que interessante. Muito gostosa. Você ganha no espaço. Ganha na... A qualidade Giorgio Nicoli, o preço é Giorgio Nicoli que você já conhece. E a condição? Melhor ainda. É, Giorgio Nicoli. Aqui ó, esse é o armário de correr. Exato, porta interiça de espelho ou tem outros acabamentos se você quiser. Certo. Ele se adapta a qualquer espaço e um detalhe muito importante, é um armário embutido, tá? Você pode desmontar e montar em sua casa nova, no seu apartamento, não é porque ele é embutido que você não pode desmontar. Isso é muito legal. Quer aproveitar rapidinho, não tem tempo? Liga pra Giorgio Nicoli, em 24 horas o orçamentista vai até aí sem custo nenhum. Puxa, que legal. Então é só vir pra cá, mas não pode sair daí, não tem problema. A Nicoli acabou de falar, o orçamentista vai até você em 24 horas, certo? Exato. Aqui, promoção pra filhona, mês das crianças. Isso, isso. Você adquire a cama de solteiro, o criado e armário de três portas, seis parcelas de 132 e ganha Barbie. Olha que legal. Olha só, mas o filhão, filhão, filhão também tem vez aqui. Filhão, vem cá que a gente tem uma surpresa também, tá bom? Vem pra Giorgio Nicoli. Vou levar a Barbie não, vou deixar ela aqui pra você vir buscar, tá bom? E você vai encontrar também os armários, outra novidade, ferragens importadas. E você vai encontrar o armário, por exemplo, esse aqui de seis portas, Nicoli. Esse armário de seis portas, a novidade da Giorgio Nicoli, também pra favorecer o cliente, é que agora nós temos por metro quadrado. A partir de 189, um metro quadrado do armário de seis portas. Então você tá ali pra gente falar, de segunda a segunda, das nove e meia às vinte horas, você vai encontrar em São Bernardo, a rua Jorubatuba, 408, Praça da Árvore, Avenida Jabaquara, 680, no Shopping Zaricanduva, La Center, Casa Imóvel, Interlar, 217. Mil? 217. Sete mil é a Giorgio Nicoli, você não pode perder. Não pode perder não, vem correndo pra cá.